Oi gente, tudo bem com vocês? Como eu recebi muitas perguntas sobre o cooktop da Eletrolux, né, que é o que temos aqui no apartamento, no vídeo de hoje vou fazer uma resenha sobre a minha experiência com o cooktop e aí já aproveitando e respondendo as perguntas, como se a chama do cooktop é boa, sobre a convenção, se as grades saem com facilidade, as panelas mexem muito, tudo isso e muito mais vou responder no vídeo de hoje. Inclusive aqui no meu canal já tem um vídeo, eu e meu esposo fazendo a instalação do cooktop, depois, depois de você assistir esse vídeo aqui, você vai lá e confere esse vídeo também, vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo, o link do vídeo, pra você conferir o vídeo da instalação do cooktop também. Fechou? Então, vamos pro vídeo! Então gente, eu tenho uma caixa aqui ainda do cooktop, né, aproveitar e já primeiramente eu vou mostrar o modelo do cooktop pra vocês. Então, o modelo do nosso cooktop, a marca da Eletrolux, né, é cooktop, 4 queimadores, KE4TP, barrinha, KE4GP, tá bom? Mesa de vidro, temperado, grades individuais, esmaltadas, tamanho compacto e design moderno. Negócio que tá ali. Então, é isso. Agora vamos falar a experiência sobre o cooktop. Então, gente, quando a gente começou a procurar sobre o cooktop, né, eu e o Bruno, eu já falei que eu queria dar a Eletrolux, né, porque eu particularmente amo a marca Eletrolux, né, então a gente começou a pesquisar, procurar e tudo mais, eu particularmente já tinha visto algumas reclamações sobre esse cooktop, né, mas é igual eu falo, né, aquela coisa, cada um tem a sua experiência. Entrei no site, né, vi aí alguns comentários, mas mesmo assim, resolvi comprar, né, dito e feito. Fiz a compra, chegou tudo bonitinho, tudo ok, fizemos a instalação e já damos quatro meses de uso. Então, até separei duas panelas aqui pra mostrar pra vocês, aí eu já vou responder sobre as grades, por isso que eu separei aqui as panelas e vou mostrar pra vocês. E o câmera meio que vai chegar mais perto agora. Então aqui eu já separei uma panela menorzinha e a frigideira maior. Então, gente, na minha experiência, as grades não ficam sambando, mexendo, igual eu vejo comentários por aí, ó. Coloca a panela aqui e dá um crédito aí também porque a panela está vazia, né, então não tem o peso do alimento. Então ela não fica mexendo, ó. Você coloca a panela aqui, você vem com a sua colher e mexendo, ó. Tá tudo ok, ó. Ela tá um pouquinho assim, igual eu falei, que ela não tá com o peso do alimento. Quando você coloca, dá pra mexer tudo ok, ó. Do mesmo jeito aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela não fica mexendo, sambando as gradinhas aqui, ó. Então é tudo ok. Aí temos essas três chamas aqui, que são as menores, e essa aqui que é a maior, que é a chama rápida. Agora eu vou ligar pra mostrar pra vocês as chamas. Ó, aí você dá uma passenta abaixo e gira e a chama liga. Ó, aquela ali é a chama rápida. Ela é bem alta. E aí aqui, com os botãozinhos, ó, você vai controlando, né? Igual aquela lá, ó. Até ficar no mínimo, ó. Então, sobre as chamas, eu acho que as chamas são bem boas. São... Cozinha bem, a temperatura e tudo mais, cozinha rápido, então, é tudo ok em questão das chamas. O vidro aqui é temperado, né? Esse vidro do cooktop. É fácil de limpar também. Então, não tem muito trabalho. Inclusive, eu vou gravar um vídeo aqui pro canal também, pra falar sobre a limpeza do cooktop, das gradinhas, das tampinhas e tudo mais. E agora vamos falar sobre a convenção. Quando você compra o cooktop, ele vem de fábrica, ele vem adaptado pra você utilizar no gás de botijão. E aqui no apartamento, o gás é encanado, né? Então, por isso que teve que fazer a convenção. Aí nós ligamos na autorizada, né? Pra eles fazerem a convenção. Ah, gente, uma coisa. Quando faz a compra do cooktop, não vem um kit de mangueiras, né? Que precisa pra instalar, né? Então, esse kit, você compra na autorizada, ou na internet, onde você quiser. Aí é bom você já ter o kit, né? Porque quando você ligar na autorizada pro pessoal vir fazer a convenção, você já tem o kit, né? Então, eles fazem o serviço só. Faz a convenção e faz a instalação das mangueiras. Ah, gente, outra coisa importante também é sobre o tamanho do cooktop e o tamanho do nicho, né? Que é na onde vai o cooktop, né? O espaço. Quando o pessoal veio entregar a pedra, né? E fazer o corte, nosso cooktop não tinha chegado ainda, né? Então, nós assumimos a responsabilidade. Eu entrei no site, vi as medidas do nicho, passei pro cara e ele fez o corte, né? Então, depois que o cooktop chegou, eu e o Bruno, como a instalação é simples, eu e o Bruno mesmo fizemos a instalação conforme o vídeo e eu falei aqui pra vocês, né? Mas o certo mesmo é se você puder comprar o seu cooktop antes e quando o pessoal for instalar e fazer o corte da pedra, é você já ter o cooktop no local, né? No nosso caso, como ocorreu os imprevistos, né? Então, por isso que aconteceu isso. Eu pedi pro pessoal fazer o corte e depois a gente fazer a instalação do cooktop. Mas graças a Deus ocorreu tudo bem e tudo certo. A minha experiência com a utilização do cooktop da Electrolux nesse período é satisfatória, não tenho do que reclamar, ele super atende as minhas necessidades, então é tudo ok, tá, gente? E aqui nesse espaço, né, que tá com esse tampão que o pessoal dos votos planejados colocou, é onde vai o nosso forno que vai embutir aqui, então por isso que tá desse jeito. Provavelmente, vou comprar da Electrolux também, que eu já olhei no site e vi vários modelos, então é isso. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, não esquece de deixar seu super like e se você tem um cooktop aí na sua casa, no seu apartamento também, me conta aqui nos comentários qual modelo que você usa, o que que você acha, como é a sua experiência, se tá tudo ok, se você tem alguma reclamação e também, né, gente, vai compartilhar experiências pras pessoas que estão procurando, ajudar elas também e tudo mais. Inclusive, se você também tem um cooktop da Electrolux e se acha que é uma pasta, você me conta aqui nos comentários também que eu quero saber a experiência de cada um de vocês, tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.